Galera linda do meu canal, tudo bem? Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês, mas antes eu quero deixar um recado Que não faz o que eu fiz não, eu fiquei com pressa pra entregar umas imagens boas pra vocês Independente de o canal ganhar, eu ganhei, eu ganhei um presente pra deixar as imagens melhores pra vocês Só que, o que é que acontece? Um cidadão que eu comprei a câmera, olha, de uma loja, eu não vou dizer o nome da loja Não quer trocar a câmera, que tá com defeito, eu não quero outro produto, ele quer me dar outro produto Eu quero a câmera, porque eu sou consumidor, pago meus impostos, serve meus direitos Eu não quero outro produto, ou é meu dinheiro de volta Ou é a câmera funcionando boa pra botar as imagens legais pra vocês Mas por enquanto, que a gente não resolve esse negócio da câmera Agora que eu tô aqui, ó galera, indignado, eu tive que passar aqui pra dizer isso pra vocês Então, é isso aí Vamos rodar esse vídeo aí Fechou? Bom dia, galera Aqui é o Leandro do Novo da CESA E aqui, ó, vai, 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 vai Vamos, vamos Uh, uh Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado aí pelo assistido do canal que tá aparecendo, beleza Obrigado pelos comentários E vamos bater pra uma máquina Vamos lá Uh, uh Vai, uh Ei, vai Vai, vai Vai, vai Está indo a dar ruim Da cozinha Uh Uh 呵 Vai, Ris Vai inference Lá a galera Tem puxando a... Lá a.. Tá ligado? Uai Tem puxando E pela manhã, mesmo aqui É aqui Ai, já... ão eh Aqui parece que está aí na bomba drone Que isso pode ser lá na best아 Vamos lá, vamos, pegar assim. É, o que tem ferro aqui? Não, é só tem que colocar fora, eu não faço. Vamos lá. É, foi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Eww! Eww! Ehh! Ehh! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fui!